Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Ela já não é minha pequena Que pena, que pena Não é fácil recuperar Um grande amor assim Ela é uma rosa, ela é uma As outras eram um angelicão Ela é uma rosa Que mora no meu coração Ela já não gosta mais de mim Ela é uma rosa, ela é uma rosa Ela é uma rosa, ela é uma rosa